A gente vai falar pra vocês sobre as miniaturas. Muita gente, certamente, já foi ou tem vontade de ir em Gramado, né? E ver ali, uma das visitações podem ser feitas no Minimundo, né? Que é encantador. Quem tem criança, já sabe, né? E também quem não tem criança, pode ir, porque é muito lindo. E a gente pode estar trazendo, até falei pra ele, você vai montar o Minimundo aqui de Terezinha, mesmo começando o trabalho há apenas três meses, trabalhando sozinho, né? Queremos apresentar aí pra vocês que estão em casa, o Francisco Júnior Sampaio. Seja bem-vindo ao programa e conta aí como você estava me falando um pouco da sua história, né? Exatamente. Como ela estava me perguntando aqui, né? Sobre a questão, muita gente pensa assim, quando vê um trabalho desse, acha que eu já tenho muito tempo aqui de trabalho com isso, mas não, na verdade, assim, eu sempre tive muito gosto por miniaturas, né? E foi sentado no sofá de casa, vi na internet, que eu vi uma pessoa fazendo aquela casinha lá, né? Que está na mesinha de centro, que inclusive eu fiquei encantada que tem até o cavalo bebendo a água lá na cabaça, né? Ter o patinho, meu Deus do céu, se a Lívia ver, ela vai ficar mamãe o patinho, o patinho, que ela fala assim, né? A coisa mais linda, essa sua primeira obra foi essa aí. Foi essa daí, então assim, foi uma coisa que eu vi e disse assim pra mim mesmo, rapaz, esse negócio aí eu faço, entendeu? E eu fui fazer e ficou muito semelhante, aí a gente foi me empolgando, questão de esse trabalho de projetação e tudo. Não, os mínimos detalhes, né? É, e a gente foi, eu quero se aprimorar mais, a gente foi pra internet e veio essa questão de como é que se faz uma grama, como é que se faz uma moita, né? Como é que se faz o detalhe de árvore, eu apenei um pouquinho pra pegar o jeito da árvore, né? Sim. Entendeu? E aí foi quando depois eu vim pra esta casa aqui, que é feita de papelão. Isso que ele perguntar, a obra-prima, né? A gente vê que você foi ver como é que faz a grama, a gente vê que tem folhagens secas, né? Mas, e com relação ao restante, tem um aí que imita perfeitamente uma pedra, que é a chaminé de pedra, achei incrível. Eu não sei o que é que eu admiro mais, eu tô olhando. Eu também. Eu não sei o que é que dá mais trabalho, se é fazer as luzes, as lâmpadas, né? Isso. As luminárias, a arandelas, né? Arandelas. Ou se é a maçaneta da porta. Não, e eu se é o pai de família aqui na porta de casa, a água das plantas e até a água, o jato da água, ele conseguiu colocar. Você não é um mestre, não, você é um ninja, viu? E a arandelas, se você ver, ó. Não, não acredito não. Não, não sei. Por favor, gente, a arandelas, veja a luz. Eu vou correr lá pro outro lado, vou desligar as luzes. Meu Deus do céu, que tudo. Astênios. Tu tá vendo? Eu tô encantando. Essa aqui também astênios. Temos que fazer a casa do São Francisco e da Dona Francisca. A casa do Mocas Freitas, literalmente. Meu Deus. E essa casa tá linda, né? Lembra, pra quem mora mais assim na região Porto, próximo da mata, né? Exatamente. Aqui eu já fui me aprofundando mais e já fui na parte da resina, né? Que já a coisa mais difícil é que quando eu caio pra esta parte, que quando a gente vai fazer artesanato aqui em Teresina, a gente já tem muita dificuldade de encontrar alguns materiais, né? Não, até tecido, né? Que a gente quer, às vezes, um tecido diferenciado. Eu que vivo na minha costureira, tenho que pedir pra São Paulo mesmo, né? Exatamente. Então, coisas... E principalmente a pessoa, quando tá começando assim, é que apanha mesmo, né? Então, assim, esse aqui, por exemplo, a gente tem que pegar na internet ou ir buscar. Até que, graças a Deus, agora já tem uns dois aqui que já começaram a vender esse tipo de resina, certo? Sim, sim. Mas nós temos outros materiais, como, por exemplo, a madeira balsa, que é com que eu fiz essa porta aqui. É uma madeira muito maravilhosa. Eu vou pegar aqui essa casa, porque ela vai ficar melhor pra eu mostrar. E é tão levezinha, que você pode colocar realmente decorando o ambiente. E pode retratar a história da sua família, né? Por exemplo, você pode receber uma imagem e retratar ali aquela casa pra quem quer ter aquela lembrança, aquela memória afetiva, né? Exatamente. Olha só. Como foi que você fez aqui a médica? Bom, aí é que tá. Outro probleminha que nós temos aqui em Teresina é que essas miniaturas aí, elas são feitas em impressoras 3D, certo? Então, nós temos gente que trabalha com impressora 3D aqui em Teresina, mas não trabalha com esse tipo de miniatura. Pra o recorte certo, né? Não, não tem. Então, eu mando buscar em São Paulo isso aí. Olha só. Tô pegando em São Paulo. Essa aqui também acende a luz das varandelas? Acende, só que eu não trouxe a pilhazinha. Não tá com a pilha aqui atrás. Ou seja, você faz trabalho até de eletricista da casa que você constrói, né? Eu aprendi também, aprendi na marra também. Que tudo, viu? Olha só. Olha o coelhinho. Não, já quero que você faça o nosso mini... Estúdio, né? Não, mini estúdio também. Vai ter o nosso novo estúdio, mas seria o nosso Natal, como é o nome. Nosso presépio, o mini presépio do Pó de Aventar com o Papai Noel. Vai ser tudo, viu? Olha que maravilha. Quanto tempo, por exemplo, uma casinha como essa você leva pra fazer? Olha, a casinha como esta eu levei quase 15 dias. Entendi. É, você tem que levar o tempo que vem a miniatura pra chegar pra gente, né? Nossa, eu não sei. Entendeu? A miniatura não vem pintada, você tem que pintar quando chega, né? Imagina uma casa como essa aqui que tem a chaminé e tudo, a arandela, tem... Essa casa aí deve ter uns 10 quartos, né, Gaete? Essa casa, né, Gaete? Tem uns 10 quartos. A casa dos meus sonhos. Tem o cachorro. Essa aqui demorou um pouquinho, viu? É. Todo dia eu inventava uma coisa pra colocar aqui. É como você falou, essa questão dessas pedras, né? Olha o detalhe. É, e são coisas recicláveis. Dá uma foto pra Francisca da Poli Pedras, ela vai amar. É, essas coisas recicláveis, é que... Se você imaginar que material é este, aquelas cubas de ovo. Sério? É. Da cartela. Da cartela. Da cartelinha de ovo, né? Menino, que lindo. O segredo que tá mais é na pintura, né? Na questão de pintura mesmo. Olha, você já pode se preparar para o mini mundo Piauí, viu? Porque vai ser tudo de bom você reservar esse momento. Ali a gente tem... Pronto, ali retrata a vida do Gaete. Quando ele sai da TV, que ele vai pra casa dele, que ele fica lá no quintal, é daquele jeito de uma cena ali, do puff e verde, Gaete. Sentado debaixo do... O puff e verde. Do pé de manga. De frente pra Lagoas do Norte. Nessa sombra, refletindo na vida. Nessa sombra, refletindo. Isso quando ele não chora, às três da manhã e me liga, né? Ou manda aquele textão de missão de moral mesmo, né? Nunca mais aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é aquela ali, é a cena de muitos nós, quando refletir a vida, né? Amei, você tá de parabéns mais uma vez. E aqui ele tem essas bicicletas aqui que ele trouxe, porque ele tava me contando, Gaete, que justamente quando ele vai montar, né? Uma miniatura como essa, ele gosta de colocar os objetos dentro da cena, né? Isso, é. Que retrata bem. E aquela casinha, me conta sobre essa ao lado aí. Pois é. Então, assim, essa vai ser minha primeira casinha de sertão, né? Casinha de sítio, como chama, né? Então ela tá em trabalho ainda. Tá iniciada, né? Pode pegar aqui. Inclusive, ela já retrata. Aquelas casas que eu já pedalei ali em regiões, nas zonas rurais, e a gente passa muito pedalando, eu fico olhando pra essas casas, e me veio essa lembrança, sabe? A gente olha e não tem ninguém dentro e tudo. Exatamente. Muito linda. E você vê uma casinha dessa aí, você tem as técnicas de pintura dela. Aí tem, simplesmente tem a tinta PVA, mas eu uso, tem barro, tem cimento, tem areia. Tem que ser usado dessa tinta. Até o detalhe do tijolo, que é aquele tijolo já aparente, né? Muito bacana. É. Gente, se deixasse eu passava o dia aqui. Passava. Então, quero agradecer você, convida todo mundo pra seguir aí o Mundo em Miniatura, que é a sua rede social, né? Exatamente. O Instagram, pessoal, é Mundo Underline em Miniatura. Você segue a gente lá, curte lá, comenta, tá? Dá essa força pra gente aí, obrigado também pela força que você tá dando pro artesanato Piauí, né? Ah, sempre. A gente tá de portas abertas e a gente te espera aqui na nova etapa que vai ser aí, como você leva 15 dias, mais ou menos, no mínimo. A gente vai querer que você faça aí as coisas pro Natal, as novidades, e a gente vai trazer aqui de volta pro Pode Entrar, porque aí tem aí dois meses pra fazer, mais ou menos, né, Guedes? Já estamos praticamente no... Estamos no segundo semestre, né? E temos alguns meses, mas passa rapidinho. Obrigada, parabéns. Obrigado, obrigado. Fica à vontade pra que a gente possa tirar aqui nossas fotos pra o nosso portal adesemais.com.